Cadê o Bacon Hair mais sortudo do mundo? É isso que eu quero saber, gente. Saquei! Nós estamos aqui... Eu tô aqui no lobby, pelo menos, e não vi ele. Ô, louco! Cadê você, Bacon Hair? Não vai ser o Bacon Hair mais sortudo do mundo? Ele irá aparecer em 3, 2, 1 e... Bum! Chegou! Ô, louco! Quero ver todo mundo na velocidade. Ah, 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 todo mundo aqui. Olha o Jô. Olha o Jô na velocidade. Nossa, olha. Olha eu, olha eu. Tô passando, tô passando. Olha o Jô. Olha a velocidade do Jô. Unhão, unhão. Velocidade maior do que essa daqui. E é só a velocidade da galera pra deixar like no vídeo do Dudu, né, Duduzinho? Sim! Todo mundo já clicou nesse link explodindo o like. E quem se esqueceu já tá clicando agora. E quem ainda não é inscrito, faz o quê, Dudu? Quem não foi inscrito no canal? Se inscreve no canal, porque assim vocês vão me ajudar a chegar aos 600 mil inscritos. Ô, louco, Duduzinho quase chegando a 600 mil, hein, gente? Falta pouco. Logo, logo a gente chega lá. Dudu, começa mostrando pra galera como que tá o bacon hair. Galera, o bacon hair é o hatch mais forte que eu tenho no meu inventário. Até o mítico não chega. É ou não é, gente? O bacon hair mais forte do mundo. Olha, Dudu. Ai, como você tá bonitinho, Dudu. Olha pra skin do Dudu, galera. Ele parece um anjinho. Podia estar de roupinha branca. Ia ficar tipo um anjinhozinho mesmo. E aí, Duduzinho, vamos pra próxima área? Qual que é a tua próxima? A minha próxima? Antes disso, dá pra pegar os baús, né? Você já pegou? Não. É do anjinho a minha próxima, pai. É do anjinho. É onde o Veier tá. Arrasando. Não, ele tá uma a mais. Você tá uma a mais, Veier? Não, tô quatro a mais. Eu entrei no mesmo portal que o Dudu. Peraí, eu vou chegar antes que o Dudu. Ah, não vou chegar porque eu tô lá na frente. Eu dei reset, Dudu. Daí eu nasço lá na última área. É só fazer isso. Não precisa ficar subindo rampa. É só dar reset que você nasce numa área de encantamento. E aí você vai descendo. Cadê você, Dudu? Eu tô aqui... Você devia... Antes da Heaven. Ué, quê? Não, antes da Heaven. Ele tá no... Ah, achei, achei, achei. Oi. Oi. Vamos lá, bora comprar. Próximo, pai. Bora, vamos que vamos. Três, dois, um... E comprei. Ô, louco. E aí, tem dinheiro pra pão? E agora eu já vou subir aqui, né? Não, não tenho, pai. Ô, como assim não tem, Dudu? Você tem que pegar três classes sem abrir uma caixa. Igual eu fiz lá na série do Unboxing 2.0. Ô, pai. Agora está na hora de abrir os ovos. Vamos lá? É, ó. O Dudu sabe como que funciona, né, Duduzinho? Eu não abri uma caixinha. Eu fui direto pros ovos. Direto pra comprar os pets. Chegou em área que tem pet, tem que ir direto comprar pet. Aham. Eu vou roubar o meu mítico. Mítico. Ah, detalhe, gente. Nós estamos farmando loucamente naquela área, a Winter. Aham. Eu já peguei o lendário, respeita. Peguei mais um lendário, rapaz. Ô, louco, lendariano. Mais um lendário. Ô, louco. Não, pera aí. Nós nem fizemos a dancinha do lendário. Você já está pegando o lendário? Vamos fazer a dancinha do mítico aqui, galera? Vamos? A dancinha do gole, quer dizer. Porque a dancinha do Godlin é mais bonita, o Godlin. Todo mundo fazendo a dancinha do Godlin, então. O Dudu quer o Godlin. A dancinha, a dancinha, a dancinha do Godlin. A dancinha, a dancinha, a dancinha do Godlin. Cadê o Godlin? Ih, já? Já. A dancinha, a dancinha, a dancinha do dinheiro. A dancinha, a dancinha do dinheiro. A dancinha, a dancinha, a dancinha do dinheiro. Cadê o Godlin, né, Ver? Cadê o Godlin? Ô, Jô, você não está fazendo a dancinha do Godlin, Jô? Para a dancinha do Godlin, Jô. O Jô está tentando acordar, ele acabou de acordar, gente. Não, não, essa é a impressão, isso aí é só um fake news. Bom dia, Jô, tudo bem? Bom dia. Galera, aqui é oito horas da manhã que a gente está gravando, beleza? É, onde ele está é oito horas da manhã, não é duas horas da tarde. Alguém ensina para o Jô que de noite a gente dorme, de dia a gente fica acordado? Porque o Jô faz ao contrário, gente. Você é onde que você ouviu falar desse negócio aí de dormir de noite. Se vocês querem falar com o Jô, manda mensagem para ele quatro da manhã, que vocês vão conseguir falar com ele, tá? Verdade. Não manda na hora do almoço, não, que é a hora de repousar. Como que está o dinheiro, Duduzinho? Eu estou com 16 quilos e o ovo custa 10 quilos. Quê? É o último. Qual foi o último? Não, gente, dancinha, dancinha, dancinha. Eu não peguei. Dancinha, 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 dancinha. Eu não peguei. Não. 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 Ah, não tem problema, o Dudu vai pegar um hatch mítico na nova área agora. Nossa. Quero ver. Ah, depois de pegar três míticos em um baú só, meus amiguinhos, vamos lá, Dudu. É, agora. Que é do ensino do ultramítico. Vamos que a gente consegue. Não esquece de usar todas as poções que você tem. Inclusive, você precisa mostrar para a galera as poções como que estão, porque você está fazendo mais missões, né? Sim, olha só, galera. Olha quanta poção. Vamos lá. Vamos começar com as de dropar mais hatch. Eu tenho só duas, eu vou fazer mais daqui a pouco. Boa. As duas de hatch. Uma de coin, que eu já fiz, né? As duas de damage. E eu tenho que fazer mais de damage também. Deixa eu ir lá, que é melhor, né? Para fazer mais poção. Vai ajudar. Aqui, damage recipes. Vamos lá, eu vou fazer umas cinco, tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, é, boa. Agora umas cinco da hatch drop. Ah, eu só tenho cinco trevos de quatro folhas mesmo e deu certinho. Ah, o trevo é difícil de pegar, né? Gente, é igual a castanha. Não, eu nem acredito. Se eu não me engano, eu tenho 40 e poucos trevos na conta do Rafa, do Nubel Pro. Nossa. Eu tenho 30 trevos. Ô, louco, ó, o Jô. Nem Jô, viu? Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. Sete poções. Três de abrir mais hatch, três de damage e uma de coin. Três de abrir mais hatch? Você fez todas dos hatch? Todas. Meu amigo, a última dá quantos por cento mais hatch? 50%. Gente... Vem, Legendary! Ok, né? Ah, tá, pô, beleza. A felicidade. Olha o Static, galera. Tudo alegre porque ganhou um lendário. Boa, Static! E aí? Aí sim, Static. Boa, mano! GG! Ô, louco! O Static ganhou um lendário. Pro Player do Mó. Um pet. Um pet lendário, tá licença? Aí é bonito, hein? Nossa. E agora, Duduzão, vamos farmar pra próxima área? Bora, pai! Bora ganhar dinheiro rapidão pra ir lá pra próxima área. Galera, eu já juntei o dinheiro pra comprar a próxima área. Ô, pera aí que eu quero estar com você. Nossa, eu tô muito pra trás. Pera aí, eu tô na Farmland. Acabei de pegar o baúzão. Vamos ver o que que vai vir. Mas eu acho que não é nada demais. Épico. Porque eu acho que vai vir um raruzinho ou épico. Vamos ver. Um raro! Nossa, eu peguei um raro. Tô chegando. Tô passando a Black Hole. Tô passando a Ice. Tô... Cheguei. Cadê tu? Aí é boa, pai. Aqui, ó. Tô aqui. Vamos lá, comprar a próxima área em 3, 2, 1... E vai! Que milagre! Eu não disse classe! Eba! Nossa, verdade. É área. Próxima área! Aô! Cadê o VR pra ajudar a gente? Ele tá aí? Não. Ah, vamos nós dois, Dudu. Vou te ajudar aqui na dança. Quero ver a gente chegar até a porta. Até qual que a gente vai chegar aqui na dança? Vamos até 20... 20? 20? Tá. 20 em 2 tá bom, né, galera? Oxi! 22? É, 22, Jô. Isso. Ó, Jô, ajuda a gente aqui. Desumilde você, hein? Ah, é porque eu tô aqui na última área e vai demorar muito chegar aí. Oxi! Ah, tá. Ô, pai, eu tô me esquecendo de tomar as poções. Nossa, aí não, né? Tem que... O Dudu tava farmando, galera, sem tomar poção. Aí eu falei, Dudu, toma as poções pra farmar mais rápido. Ele, não, pai, vou guardar as poções pra usar no vídeo pra galera ver, pra mostrar pro pessoal, tudo. E daí chega na hora do vídeo e ele esquece. Oxi! Quer dizer, ainda bem que você lembrou no comecinho, né? Ainda tamo começando a dungeon, hein? É verdade, eu usei todas. Nossa, agora eu tenho 8, porque eu fiz uma missão em off. Ô, louco, peraí, acabou, nós nem vimos, Dudu. Mano! Ah, mano, a gente tava aqui conversando e acabou, nós nem vimos. Você viu que porta que tava, mais ou menos? Tava lá pra 18, quando eu vim. Eu nem vi, gente, olha que doideira. A gente chegou a 18, papi. É, tá bom, tá bom, só em 2 tá bom. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deus é você quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, até o vídeo. Tchau! Valeu, seus cheirosos. Fica com Deus, gente. Falou, galera. Falou! Falou! Falou!